É isso aí Rogério, pra começar aqui nós temos um poqueirinho, eu tô sabendo que você já tomou água desse pé de coca aqui Rogério Ah, eu acho que é um amigo selvagem aqui, já caçou os coca aí, amou tudo pra nós Você acha que nas gadas e peladas eu consigo sobreviver lá? Ah, consegue hein, ainda mais pelado E aí, Rogério, tem aqui a churrasqueirinha, vamos meter carvão nos trem aí Melhor parte da casa, hein? Você achou o preço da carne aqui, Rogério? Ah, o preço da carne aqui é barato, hein? R$28,00 no quilo do conto, se quiser Quanto é a picanha lá que nós, senhor? R$32,00 R$32,00, gente, os R$32,00 não é compra aí o quê? É pé de frango aí, Londrina, né? E aí tem a churrasqueirinha logo na entrada Essa é a casinha aqui na escola, aqui a mesinha Então, Isabela, tá dormindo até agora Isabela, onde você vai? No portal da Thalaya Poxa, não era praia de alcaína, Rogério? É, eu achei a casa meio dormida aí É, tá nóis Bora pro vídeo Então, se eles quiserem ver, eles têm que fazer o quê? Pelo menos no vídeo aí Se inscrever no canal, deixar o seu like E deixar o seu comentário também Então, escutar ela aí, pessoal, mete macho Essa salinha Aqui é a hora que a amizade acaba O amor não existe Aqui entra pra batalhar Quando pega o Orph Nós pega e chama até uma viatura Pra ficar no colchão ali Pra não dar, caso saia faca Viatura já tá de plantão Vamos ver aqui O Rogério não sai desse lugar Rogério come toda hora, gente Rogério pode comer, gente Eu sei como que o bicho não engorda O bicho come, ele gosta Aqui é a parte favorita do Rogério Aqui é onde a mágica acontece Fogãozinho come seu Tem tudo aqui, pessoal Prato Cafeteira Tudo da casa Vitificador Pipoqueira Sal Café Sanduicheira O copo Tinha até óleo Vem as panelas Vem tudo Tudo Casinha completa A geladeirinha Tem uma geladeirinha pra vocês aqui Casinha completa E aqui tem uma lavanderia Lavanderia? Lavanderia que se fala É, né? É Lavanderia Parece que o nome tá estranho Lavanderia é o water service É, tem essa linha aqui ainda Se quiser passar mais tempo Se quiser lavar roupa Dá Vamos seguir no Rogério aí, Rogério Vamos ver O primeiro banheiro aí da casa É o banheirinho Fica aqui embaixo O de galuzinho Isso aí, ó O banheirinho É só pra mijar Vamos ter que subir Correndo lá pra cima Olha aí Aqui é a escadaria Olha, Rogério Bora Vamos ver como é Agora é o quarto master Ó, uma brinda ali Aqui mesmo Aqui ali nós estamos dormindo Olha, Fab Tem uma caminha de casal Tem mais uma caminha de solteiro Aqui Que é uma suítezinha também São duas suítes Banheirinho 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 Filé E aqui tem um Uma sacadinha, pô Essa essaia aqui Olha o vizinho lá Aqui tem Essa visãozinha aqui no coqueiro Agora vamos lá Com a cancinha do Rogério Mais uma suítezinha Totalizando três banheiros Isso aí, Rogério Aqui tem uma suíte O banheirinho de vocês é maior, Rogério Você conheceu o nosso lá já? É, foi lindo Tem umas piadas ali Olha, o que nós temos de sacada Você tem de banheiro Aqui é a visão do Rogério Vamos ver O quarto Aqui é aberto Uma casa boa da casa É telada Todas as janelas da casa são assim Pode lembrar Filé Parece que as casas aqui é tudo urb&b Não vem um vizinho Vem um ou outro Só muito difícil Aqui no Rogério Tem mais uma cama de casal E duas milixas Isso é isso que tem filho Pode vir que dá tudo certo Tá bom E é isso aí, galera Essa foi a emoção do Foca no Drone Aqui em Arraial do Cabo Rio de Janeiro Então não perca o próximo vídeo Porque o próximo vídeo vai estar top Tá bom, Rogério? Deu ruim pra gente Pra pra não cair É isso aí, galera O Vercira não aguentou a borrachada, hein? Então, forte abraço Até o próximo vídeo E Foca no Drone Diferenciado E Foca no Drone